Papel e caneta na mão pra você anotar essa receita, porque gente, um brownie de chocolate, na versão saudável, é pra todo dia, né? Não é só pra Páscoa, é pra todo dia. E quem passa essa receita é a Natália, nutricionista. Boa tarde, Natália! Comer Bem. Oferecimento. Canda. A força do campo. Oi, Maíta, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita de um doce que bastante gente gosta. É um brownie de chocolate e nessa receita não vai farinha, a gente vai usar um ingrediente diferente. Ingrediente saudável, é a abobrinha. Então nesse brownie os ingredientes que a gente vai usar são abobrinha, pasta de amendoim, baunilha, açúcar mascavo, cacau em pó 100%, bicarbonato de sódio e uma pitadinha de sal. E os ovos também, um, dois ovos. E é muito simples, é só misturar tudo. E a gente vai colocar numa forma de 20 por 30 centímetros, é uma forma pequena, com um papel manteiga ou um papel alumínio por baixo. Você pode colocar uns pedacinhos de chocolate meio amargo por cima, pra ficar com um gostinho a mais. Salpica assim por cima. E aqui tá o nosso brownie de chocolate e abobrinha pronto. Ele fica assim, ó, durinho aqui a casquinha por cima e ele é bem macio. Pode reparar que não aparece mais a abobrinha, ela some completamente. Então pra quem não é muito fã, vamos experimentar o brownie de chocolate. Que pena que eu não estou aí pra provar essa receita, mas eu prometo que vou fazer. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Tchau.